E vamos de mais um vídeo do canal do Thiago Utsu Thiago Utsu Utsu Iyuta vs Ryu vs Uro Ryu do Street Fight, mano? Sacanagem Batalha dos Jogos Preto Melhor Batalha do Jogo do Abate Jujutsu Kaisen Thiago Utsu Utsu Mano, 4 mil visualizações? Estranho Mas vamos ver o que ele vai falar aí do... Dessa luta Então é isso Como é vídeo, a gente vai continuar comentando durante o vídeo E comentem os vídeos que vocês querem ver aqui, mano Iyuta é um dos personagens mais queridos e poderosos de Jujutsu Kaisen E hoje vamos conferir uma super luta, cara No Jogo do Abate Contra Uro e Ryu Então, só hora Lembrando que eu não tô ligado de nada aqui, entendeu? Espero que ele explique bem explicadinho Porque eu não tô ligado muito do que vai acontecer aqui Mas antes, já deixa aquele like Comenta aí se você curte o Yuta e compartilha bastante esse vídeo Não se esquece de ativar as notificações Pra não perder os próximos vídeos E agora bora pra luta Enquanto Ryu e Uro o observam à distância Iyuta luta contra Kurourushi Logo após despachar Druf Lakdawala Ciente de que está sendo observado Iyuta tenta evitar exibir seu verdadeiro poder Mas Kurourushi é mais forte do que esperado Iyuta é forçado A mostrar mais de sua força do que gostaria Para exorcizá-lo Com o Kurourushi fora do caminho Uro avança sobre Iyuta E se revela comentando sobre o uso da sua técnica amaldiçoada reversa Uma das habilidades que Iyuta queria esconder Uro cria uma onda de destruição Que atinge Iyuta a vários metros de distância Ele cai de pé enquanto protege a nuca De onde veio o ataque surpresa Uro diminui a distância entre eles E desfere um soco de direita na cabeça Iyuta sai do caminho E o soco de Uro apenas roça seu ombro Ele lança um gancho de direita ao mesmo tempo Mas ela usa sua técnica amaldiçoada para distorcer o espaço ao redor do braço de Iyuta Mudando sua forma Seu braço parece alongado e sinuoso Confundindo Iyuta enquanto ele sente o cotovelo de Uro atingindo seu queixo Ela segue quebrando um espaço na frente de Iyuta Que ele tenta bloquear Mas a força mentida pelo espaço quebrado o joga para trás Iyuta mantém o equilíbrio e cai de pé novamente Mas ele está tendo dificuldades Em entender como os ataques de Uro continuam passando por suas defesas E isso que ele já tinha saído de uma luta Que ele tentou não usar o 100% do seu poder Porque ele sabia que estava sendo observado Que esse ia ser um prejuízo para ele Então ele meio que vamos dizer que ele já tem um dano ali considerado Considerando que quando ela apareceu A principal não atrás dele ele já tinha sangue aqui Então ele já estava machucado Então ele tem que levar tudo isso em consideração Então o braço de Iyuta volta ao normal E não lhe causa nenhum desconforto Ele imagina que a técnica de seu oponente Deve controlar o espaço sem prejudicar ninguém preso nele No caso Só para... Como ele não dá muito espaço para ficar pausando Vai ficar pausando no meio da fala dele No caso aqui o poder dela basicamente distorcer O espaço Só que Isso não altera Em nada da realidade Tipo Como é que eu posso explicar Por exemplo Ele diferiu um ataque com o braço esticado Vamos dar um exemplo aqui O braço dele está esticado E aí ela distorceu o espaço E o espaço dele agora vai ser esse Tipo assim Não é que tipo assim Ela distorce e ele toma dano com isso No caso vamos supor O braço dele entorta E aí no caso Ele não está quebrando Isso se torna o natural Tanto é que depois Quando a habilidade dela passa O braço dele volta ao normal Comparando A como uma lente Cria distorção Ciente de que seu oponente A está analisando De qualquer maneira Uro divulga os detalhes Da sua técnica Explicando que Permite que ela manipule o céu Tratando-o como uma superfície Tendo revelado Sua técnica E recebido Que isso mano Uro agarra o espaço vazio Próximo a ela E o torna tangível Puxando-o como se fosse Uma grande cortina Dada a explicação de Uro Yuta percebe que deve haver um truque Para a aplicação da sua técnica Se uma superfície conseguir passar Pela sua guarda Terminada a sua explicação Uro espera impacientemente Que Yuta faça o primeiro movimento Para que ela possa contra-atacar Yuta decide conversar E tenta entender Por que Uro agiria Tão desesperadamente No jogo da BAT Ele não chega perto De chegar a um entendimento E só se Pera Pera No caso então Ela meio que deu uma bandeira Vamos tentando descobrir Antes dele falar né Que a gente só se confirmando No vídeo No caso Ela Precisa que ele ataque Porque no caso Ela apareceu atrás dele Ela deferiu um golpe nele Sem usar Quebra de espaço E aí Ele Quando ele foi atacar ela Ela usou A droga de espaço Né E tentou Contra-atacar De novo ele Certo E aí Por isso que ela tá esperando Ele atacar ela Pode ser Não sei Mano Não se incomode Eu ficar pausando Porque tem que Tem que ter comentário Porque senão adianta Ela também descobre Que ele É descendente Do clã Fujiwara E direciona Sua fura ao grupo Que ela costumava Ser A rica Apareceu Ela se laça Todinha Interrompe a conversa E se Isso te faz Cadê o que Caraca ele atirou pelo cabelo mano Ele atira pelo cabelo mesmo E usa a sua agilidade Para girar em torno de obstáculos E evitar a enxurrada de explosões Mano Como é que seria esse ataque mano Com essa testa desse tamanho Como é que seria o meu ataque Que isso mano É muito grande A moral No entanto Ele é pego pelo Ó a piadinha E parece ser atingido Por várias ondas de explosão Ryu Diz que esperava mais De Yuta E expressa Desapontamento Até perceber Que seu oponente Evitou os ataques Completamente Ao escorregar pelo buraco Que rica Com as baratas De Kororushi Permitindo que ele Alcançasse o telhado Yuta ataca Ryu E tenta acertá-lo Com o cotovelo Mas ele desvia o antebraço De Yuta Com uma explosão De energia amaldiçoada Da palma da sua mão A saída de energia amaldiçoada De Ryu Marca levemente Até mesmo o corpo Reforçado de Yuta Yuta diz a Ryu Que é hora de encerrar a luta Enquanto a fumaça E enquanto a fumaça Sobe da sua mão Ryu responde Perguntando a Yuta Se isso vai satisfazer A fome Ryu compara a emoção Da batalha A um jantar De iguarias finas Ele explica Que ao longo Da sua vida Foi atormentado Por uma fome Que nunca foi satisfeita Por um banquete Abundante Yuta se prepara Para uma ofensiva No final da conversa E Ryu Ataca com um gancho De direita Fortalecido Por sua produção Explosiva De energia amaldiçoada E isso os prende Em uma rápida troca De golpes Que permitem Aos lutadores Analisar As capacidades De combate Corpo a corpo Um do outro Ao final dessa troca Os dois estão de costas Um para o outro E se virando Para o ataque De repente Ryu libera Uma explosão De energia amaldiçoada Das suas costas Com uma força destrutiva Incrível Acertando Yuta Nas costas E fazendo voar Pela cidade Yuta cai no topo De um prédio Antes de cair No telhado de outro E recuperar o equilíbrio Ele não teve Um momento de descanso Enquanto Ryu O perseguia na rua abaixo Ryu dispara Uma versão menor De explosão granita Enquanto executa Uma estrela Mas Yuta A bloqueia Com suas próprias mãos Yuta rapidamente Parte para a ofensiva Com um soco Que quase joga Ryu no chão No entanto Ryu usa outra Explosão de energia amaldiçoada Do seu topete Para bloquear O punho de Yuta Dividindo o feixe Em várias direções A força do soco De Yuta Força Ryu De volta ao chão Mas ele é derrubado Pela explosão Uro Aproveita Para atacar Yuta Enquanto ele está Indefeso E voando pelo ar Ela não acerta Diretamente com a sua técnica Porque o truque É que Uro Atinge a superfície Do céu Ao seu redor Uro Quebra a superfície Do céu Com um gelo fino E atinge Yuta Com ele Fazendo colidir Com um prédio Com um movimento Com um movimento De se esgotar Com um movimento E o uso repetido De suas técnicas Amaldiçoadas Reversas Encurralado Por adversários De elite Yuta decide Que é hora De dar tudo O Tsi Ele queria ficar Mais distante Do civis Antes de chamar A Rika Mas agora Ele não tem escolha Pronto Para dar tudo De se para a vitória Yuta chama a Rika Para seu lado E pede a ela Que lhe dê tudo Rika aparece Ao lado de Yuta Completamente manifestada E com força total Uro E Ryu Estão chocados Porque não sabiam Que Yuta Estava se segurando Antes E agora Eles podem sentir Sua recarga De energia amaldiçoada Enquanto conectado A Rika Através do anel De Orimoto Yuta é capaz De manifestar Totalmente O espírito amaldiçoado E acessar O seu armazenamento De energia amaldiçoada E ferramentas Amaldiçoadas Rika abre Sua cavidade torácica Para revelar Um arsenal De ferramentas Amaldiçoadas E se lascaram Todo dia Para escolher Ele seleciona Um envólucro De braço de metal Para reforçar Seus socos Que Rika equipa Em seu braço direito Yuta e Rika Começam seu ataque Focando em Uro Primeiro Rika corre Em sua direção E ela prepara Uma superfície Para contra atacar No entanto A abordagem de Rika É uma distração Que permite a Yuta Aplicar o símbolo Do clão no Maki Em sua boca E ativar A fala amaldiçoada Uro reconhece o símbolo E tenta cobrir as orelhas Mas é tarde demais Pois ela está Completamente mobilizada Pelo comando de Yuta Para não se mover Isso deixa Uro Em defesa E a mercê De uma combinação Brutal De socos rápidos De Yuta e Rika De ambos os lados Enquanto Uro está sendo Espanca Distorce agora Esse espaço Distorce Ryo carrega Uma explosão granita Intervém Disparando Rika impulsiona Yuta Fora dos seus braços Para perseguir Uro E rapidamente Se vira e percebe O feixe vindo para eles Ela bloqueia a explosão De Ryo Com uma única mão Surpreendendo Ryo Que elogia a maldição Por ser ainda mais resistente Do que o seu mestre Irritada Com o ferimento Na sua mão Rika ataca Ryo Com um soco cheio De raiva Que acerta a lateral Do seu rosto Fazendo voar Ryo vai bater E dando um segundo soco Ryo se recupera Mais rápido Do que ela esperava E desfere Um poderoso soco Enquanto ainda Rolava no chão Isso envia Rika Contra o prédio Em frente a Ryo Que expressa Sua empolgação Com a intensidade Crescente da batalha Declarando que ainda Tem um apetite Que exige um banquete Enquanto isso Yuta E ajeitando o topete De um prédio Ele tira algumas mechas Do seu cabelo E as usa como um intermediário Para Shikigamis Que lembram a cabeça Com a asa de Rika Uro destorce o espaço Ao redor De um dos Shikigamis E o manda para o chão Antes de esmagá-lo Com uma pisada Ela não sabe Que a trajetória Do outro Shikigami voador Que a circula Está projetando um demônio Resultando em vários cortes Em seu corpo Depois de ser atingida Uro reconhece a habilidade Percebe que Yuta Copiou a técnica inata De Druva Lackdavala Com seu oponente Atordoado Yuta o acerta Com um suco reforçado Por sua ferramenta amaldiçoada Que a atinge de costas Para a área Onde Ryu e Rika estão Yuta tenta acertá-lo Com um outro golpe Uro o bloqueia E destrói a caixa de metal Em volta do seu braço Quebrando uma superfície Na frente do seu punho Enquanto seu soco Foi interrompido por Uro Yuta diz a ela Que Independentemente Do que suas ancestrais Fizeram com ela Viver de forma egoísta Só levará Até um certo ponto Isso enfurece Uro Mas Ryu interrompe Seu discurso Com uma onda de energia Amaldiçoada Que Yuta também nota Ryu acredita Que as palavras São inúteis Nesse estágio E transmite Que é hora do clímax Ciente do que Provavelmente Acontecerá a seguir Todos os três Ativam A expansão de domínio Ao mesmo tempo Antes de continuar Essa luta Cara Venho lembrar De você deixar Aquele like E agora Bora voltar pro vídeo Qual é a mais poderosa Anulam a função De acerto garantido Um do outro E para evitar Que Yuta ganhe a vantagem Uro e Ryu Se concentram em Construir suas barreiras Rapidamente Para manter Rika fora delas Mas Rika já foi Jogada longe O suficiente Por Ryu Para que nada Em particular Precise acontecer Para conseguir isso Rika não aceita Serem capaz De proteger Yuta E aumenta sua força Para o próximo nível Refletido pela abertura Do seu olho Ciclóptico No entanto Em vez de Rika Se intrometer Na expansão Do domínio De três vias Kurorushi Reaparece Inesperadamente Se infiltra neles Pois ele havia Se reproduzido Via patogênese E sua energia Amalto Foi herdada Pela prole Ele usa Um enxame De baratas Para manter Rika afastada Fora da barreira Enquanto invade A luta Entre os feiticeiros Os três domínios Sobrepostos São ainda mais instáveis Do que dois Resultando na separação De todos eles Antes de estarem Totalmente formados As condições conflitantes Impostas a eles E a intrusão Inesperada Também comprometeram A integridade Das barreiras A medida que a barreira esférica Contendo os quatro lutadores Se despedaça Os quatro descem De volta ao solo Prontos para se enfrentar Novamente A qualquer momento Yuta percebe Que Uro Está preocupado Principalmente Com o reaparecimento De Kurorushi A quem ela Considera um adversário Desfavorável Yuta aproveita Essa distração E chuta Uro Por trás Fazendo-a cair Em direção A maldição Da barata Uro fica de pé E se prepara Para um ataque De Kurorushi Agarrando uma superfície Do espaço ao redor No entanto Ela vacila Porque as técnicas Amalteçoadas São altamente difíceis De usar Após a expansão Do domínio Isso deixa Uro Vulnerável Ao ataque De Kurorushi Que corta seu braço Com sua espada De forma grotesca Rika devora o braço Impressionando Ryu Porque ele duvida Que Uro Possa criar um totalmente novo Mesmo que ele possa Usar a técnica Amalteçoada reversa Ainda mais enfurecida Uro direciona Sua raiva Para Yuta novamente Apenas para Ryu Dizer a ela Que é suficiente Não impressionado Com os limites De Kurorushi E Uro Ryu declara Que os não convidou Para a batalha E atinge os dois Com explosão granita Ryu ainda pode Produzir altos níveis De energia amalteçoada Independentemente Dessa técnica inata Estar ativa ou não Uro e Kurorushi São gravemente feridos Por explosões granita E removidos da batalha Uro está caído inconsciente Enquanto metade Do corpo de Kurorushi Foi queimado Yuta acaba com Kurorushi Sem esforço Com uma explosão De energia amalteçoada Reversa De sua palma Para sua cabeça Deixando apenas Ele e Ryu A mesa está posta Para a chance De comer A sobremesa Que Ryu Tanto deseja Ele retoma o pau Isso sim Amalteçoada Enquanto Miriam Yuta e Rika A técnica inata De Yuta Não foi retornada Mas ele pode Disparar uma explosão Direcionada De energia amalteçoada Enquanto Rika Está totalmente Manifestada No entanto Mesmo com força Total O feixe de Yuta É inferior A explosão granita De Ryu A melhor opção A melhor opção A melhor opção de Yuta É carregar seu laser E liberá-lo Antes que Ryu Atinga a potência máxima No entanto O coração de Yuta É influenciado Pelo olhar de Ryu Que comunica 400 anos de desejo Por um confronto adequado Yuta não encontra Satisfação pessoal Na luta Mas simpatiza com Ryu E satisfaz Seu pedido Apenas dessa vez Ambos os lutadores Carregam seus ataques Ao máximo E os liberam Em uma luta De raios De energia amaldiçoada O feixe de Yuta É finalmente dominado E parece que ele E Rika Foram lançados Contra uma parede Ryu Acha essa troca épica Extremamente gratificante E expressa sua alegria Chamando de doce Ele percebe Uma onda de energia amaldiçoada Vindo do seu oponente Rika aparece De repente Da fumaça E dispara Uma explosão De energia amaldiçoada Em Ryu Com Yuta Correndo em sua direção Simultaneamente Embora inicialmente Parecesse que Yuta Foi atingido Ele evitou o feixe E usou a explosão Para se impulsionar Para frente O feixe de Rika É uma distração Para extrair O explosão granita De Ryu Para que Yuta Possa dominá-lo De perto Embora Ryu Inicialmente Não esperasse Que Rika Fosse capaz De atirar sozinha Ele ajusta E bloqueia O feixe dela Com a mão Em vez de disparar Sua própria explosão Ele declara Que pode fazer Tudo o que Yuta Pode E observa Que a explosão De Rika Não foi tão poderosa Quanto antes Acreditando ter frustrado Era só uma distração Ryu mira E se prepara Para encerrar a luta Liberando Explosão granita Yuta Redireciona Inesperadamente A explosão Para o céu Usando a técnica Inata de Ryo Sua própria técnica Já retornou E Ryu percebe Que é a capacidade De copiar Outras técnicas Amaltozoadas Ele imagina Que Yuta Provavelmente Cumpriu uma condição Para copiar A técnica de Ryo Quando Rika Consumiu seu braço Com o ataque Desviado Desviando Ryu fica aberto Ao contra-ataque De Yuta Que usa Mísseis de gelo fino Para acertar Ryu No estômago Com um poderoso Soco direto De direita Que tira sangue Da sua boca Rika segue Com o soco Na cabeça Que faz Ryu Sangrar de lá Também Rika Repentinamente Volta a sua forma Parcial Depois que o limite De 5 minutos Respira Ryu não perde A oportunidade De acerta Rika Com um soco Super carregado Tão forte Que teria sido Demais Para a maldição Mesmo quando Ela estava Completamente manifestada Rika É arremessada Contra a lateral De um prédio Espalhando-se Sobre os escombros Devido ao grande dano Rika atinge Seu limite E desaparece Apesar de perder A ajuda de Rika Yuta se mantém Forte Desfere uma rajada De chutes Que Ryu Mal conseguiu bloquear Os dois se envolvem Em uma troca de golpes Puramente corpo a corpo Acertando um ao outro Com combinações De socos E outros golpes Ryu admite Que nunca pensou Que haveria mais ação Mesmo depois Que os dois usaram Até a última gota De energia Em êxtase Com a persistência E o desempenho De Yuta Ryu expressa Que finalmente Chegou ao momento Que tanto esperava Uma sobremesa Farta e adequada Yuta leva a melhor Sobre Ryu Agarrando seu casaco E forçando Todo seu peso Para baixo Ele declara Que a luta acabou E Ryu olha Para baixo Confuso com a declaração De Yuta Enquanto Ryu é distraído Pela cratera Criada pelo movimento De Yuta É a doidinha lá Que tava inconsciente Caraca mano Capaz de lutar mais Ele percebeu tarde demais Que Yuta Usou a habilidade E jurou De manipular o espaço Para redirecionar A explosão granita Em vez de descartá-lo Depois de desviar A explosão Para o céu Yuta a enviou De volta Ao mesmo tempo Em que Rika Deu um soco Na cabeça de Ryu Grato por ter terminado A sobremesa Depois de 400 anos Ryu agradece a Yuta E declara com orgulho Que agora está Com o estômago Cheio Yuta sai vitorioso Sem precisar matar Seus oponentes Permitindo que ele Peça seus pontos Ele consegue com Uro Mas ela diz a Yuta Que ele vai chegar No seu limite Porque calamidades Como Sukuna Transcedem sua força Ryu não elogia Yuta Por poupá-lo E o chama de mole Por isso Yuta se senta Ao lado de Ryu E olha para os pássaros Mais do que ouve Os comentários de Ryu Ele responde Dizendo que Uro Expressou um sentimento Semelhante Ryu fica surpreso Por Uro Ter sobrevivido A seu último ataque E assume que Suas explosões Foram enfraquecidas Após a expansão De domínio Ryu se sente Pergunta a Yuta Sobre as repetidas Conversas entre ele E Uro Durante a batalha Yuta explica Que não há nada Que possa ter sido dito Que não tenha levado A mais conflitos Ele acredita Que a razão Para isso É que ele É abençoado Como indivíduo Ryu não entende Muito bem O que significa Mas Respeita Após a curta conversa Vamos virar amigo Para dar a ele Seus pontos Ryu fica confuso Até que Seu Kogani Revela a ele Que os jogadores Podem transferir Pontos entre si E uma vez que Ryu descobre O que está acontecendo Ele sorri E pergunta a Yuta Se esta É a razão Pela qual Suas vidas Foram poupadas Yuta se alonga E não confirma Nem nega isso Ele simplesmente Visa a Ryu Para ser grato A seus camaradas Yuta A seus camaradas 190 pontos No jogo Da Bate Após as transferências De pontos Incluindo também Os pontos ganhos Da eliminação De Druve E Kuroruchi Essa foi A luta de hoje Comenta aí O que você achou O que é esses pontos Mano Esses pontos Eu não estou ligado Não E se inscreve Obrigado por Acher até aqui Vou ficando nessa Até a próxima Fui Falou Essa parada Do jogo Do abate Eu pensei Que Era só um título Tá ligado Do vídeo Mas Eu não estava ligado Nesse negócio De pontos Eles estão pontonês Estão tipo Não competição Essa aqui é a parada Que eu não entendi Então é isso Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal E comenta aí O que vocês querem ver Aqui no canal É nóis Tamo junto Falou